e aí meus amigos tudo tranquilo tudo bem com vocês meus amigos eu vou mostrar um pezinho de mamão aqui que eu fiz com ele aqui ó esse pé de mamão aqui é um pé de mamão papaya né então eu vou mostrar ele aqui para você ver pé de mamão já bem antigo né já bem velho já e vou dar uma virada na câmara aqui para vocês verem direitinho então esse pé de mamão aqui é ele é um pé de mamão papaya e é um pé de mamão bem antigo mesmo quando eu comprei a terra aqui nós compramos essa propriedade aqui esse pé de mamão a gente plantou ele ele já tem mais de cinco anos praticamente né nós compramos mais essa terra aqui a gente plantou ele né semente eu conseguimos a semente do mamão papaya original né a gente plantou vários pés na verdade mas o que deu certo mesmo assim que foi para frente foi esse aqui tá vendo ele é um já tá um tronco já bem grande já algumas adubada nele também aqui e o que que eu fiz com ele esse pé de mamão ele cresceu demais né ficou muito alto e aí para você apanhar o mamão pegar ele fica muito difícil é porque às vezes você vai subir não tem jeito para derrubar com a vara provavelmente ele vai cair vai macetar aqui mamão é mole né ele se ele tiver maduro principalmente ele vai cair e vai macetar tudo então o que que a gente fez pegou uma vara arrancamos nos mãos mais verde um pouco né papaya tava muito alto já tava dando mais ou menos uns quais uns 10 metros mais ou e aí a gente pegou e cortamos ele derrubamos os mamão que tinha cortamos ele então vai uma dica que importante quando ele tiver nessa situação grande mais que que vocês faz vocês vai cortar ele mais mais ou menos uma altura onde está uns galho que ele começa a brotar uns galhos nas laterais né então você corta ele coloca uma sacola para não entrar água dentro do tubo dele aqui ó e aí os lá os galhos lá laterais vamos começar a crescer vai produzir mamão então olha aqui para você ver ó você vê que ali tem um um galho ali que já tá lotado de mamão e tá baixo dá praticamente para pegar com a mão quase esse aqui também já tem bastante já ó esse galho olha a quantidade de mamão papaya né é dá para pegar praticamente com a mão ó tô com a mão aqui né e aquele ali pequenininho já tá com bastante também mamão ó inclusive tem uns ali que já tá maduro já ó ó lá eu arranquei uns aqui maduro vou mostrar para vocês ver né olha só que mamão aqui ó antes aqui ó ó esse aqui é o mamãozinho papaya pessoal pensa no mamãozinho docinho tá vendo que coisa linda você já pensou já imaginou você ter um uma mãozinha assim na sua casa assim naturalzinho uma fruta boa para você comer né você arranca coloca na geladeira aí e aí quando der vontade de você quando der vontade de você comer o mamãozinho você vai lá abrir ele né e come ele então isso é benção de deus né frutas naturais mas às vezes você encontra frutas no mercado aí mas geralmente nem a fruta da região né costuma ser e às vezes nem é então é muito bom você pode tá que se você quiser plantar um pezinho de mamão aí na sua rede na sua casa aí qualquer pedacinho de terra que você tiver qualquer cantinho de terra que você tiver você vai conseguir produzir aí um pé de mamão né papai eu indico papai é porque porque papai ele é uma mão que ele não é enjoativo ele é doce né primeiro lugar é uma mãozinha doce ele é saboroso né então você ó você vai comer gostoso porque ele é docinho certo e é uma excelente é é uma excelente fruta para você tá tá consumindo aí tá bom então é um vídeozinho rapidinho né que eu tô deixando aqui pra vocês verem ó mamãozinho papai gostoso demais da conta e que se você tiver um metro quadrado aí você pode produzir um pé de mamão desse tranquilamente tá certo e a outra informação que eu tô passando é sobre essa questão quando ele tiver muito alto você corta ele tá ó tá aqui ó você vê que eu coloquei aqui um cortei o tronco dele muito alto e os galho continuou produzindo muito mesmo ó olha aí ó é baixinho né eu tenho que até pegar de novo já tá madurando madura rápido demais e eu coloquei ali e aqui tá trovejando ó gostoso ó ó o tempo tá fechado para chuva né já tá vindo chuva ali já para trás ele tá tudo branco e o céu tá bonito ó trovejando ventando bastante bonito bonito ou sair da chuva não acabar molhando eu abri esse mamão aqui pra você ver como é que é bonita a cor dele por dentro uma das vantagens que ele é bem vermelhinho ó tá vendo bem vermelhinho cortar as pontas dele aqui ó ó ó ó então vamos abrir né abri ela assim e o mais gostoso é que você pode assim é a fruta que a gente olha só pessoal olha que coisa linda tá vendo vermelhinho né ó a vantagem do mamão papaya que ele é bem bem docinho mesmo né então é isso aí então é isso aí um abração obrigado aí tá assistindo esse vídeo aí tá chegou até aqui tá bom queridos um abraço fica com deus valeu